Fala galerinha, aqui é o Rodrigo Bispo, tô passando pra mostrar mais um Rotom Tom RB Dromes 6 polegadas custom, que vai pra meu brother aí ó, grande Vinicius Moreira, né, de Salto São Paulo. Quem quiser galera fazer isso é só entrar no zap 7381983816, que a gente envia esse Rotom Tom para todo o Brasil, se liga no som, afinação rodando. Beleza? Aí você faz sua afinação do jeito que você quiser. Um abraço, Deus abençoe vocês.